Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você aí de casa. São Paulo age no silêncio e fecha com dois reforços numa tacada só. Orehuela de saída do Tricolor vai pra outro Tricolor aí jogar por empréstimo, vou te contar tudo aqui nesse vídeo. Rafinha é do São Paulo. Jandrei também fechou, saiba todos os detalhes do contrato desses dois jogadores, esses dois novos reforços do São Paulo pra 2022. Soteu do no Tricolor do Morumbi, Rodrigo Nestor pode ser envolvido aí nessa negociação. Tudo isso e muito mais de conta a partir de agora, se se interessou fica até o final, não saia por nada. Roda a vinheta editor e bora pras notícias. Vamos começar por algumas saídas tá gente. O Vitor Bueno não deve ficar no São Paulo pra próxima temporada. Lá no perfil oficial dele, ele tirou a foto com a camisa de São Paulo, tirou também da Bill, que é jogador do São Paulo. Então, são alguns indícios de que o Vitor Bueno não ficará no Tricolor no ano que vem. Como eu já tinha falado, ele tava na lista de dispensa do São Paulo. Então, deve seguir o seu caminho longe do Morumbi, né. O jogador que chegou, foi bem em alguns momentos, teve alguns lampejos, mas na maioria das vezes, na maior parte das chances que ele teve, não foi bem, tá. Nada confirmado ainda, mas são indícios que ele não ficará no São Paulo. Outro que deve sair é o Orejuela, que tá negociando a sua volta para o Grêmio de Porto Alegre, onde ele jogou na temporada passada. A negociação se dá por empréstimo de um ano com passe fixado, esse empréstimo até o final de 2022, tá, gente. A negociação aí não envolverá outros jogadores, como era a expectativa de envolver o Alisson ou outro jogador. Ao que tudo indica, ao que tudo indica, não envolverá outros jogadores, tá. No São Paulo, o Orejuela chegou, né, pra ser poudona na lateral direita. São Paulo pagou 13 milhões de reais no Orejuela, mas ele conseguiu a proeza de não conseguir se firmar e, pior, ser reserva do Igor Vinícius. Do Igor Vinícius, então, complicado, né, Orejuela? Teve a expectativa de ele ficar pra nossa temporada, né, pra readquirir a confiança, mas deve ir mesmo para o Grêmio. Então, Vitor Bueno e Orejuela fora do São Paulo. Mas não para por aí não, hein, rapaziada. Outro também jogador que vai sair, isso aí já é mais do que certo. Como já adiantamos em outras oportunidades que o São Paulo queria emprestar a ele, é o Lucas Perri. O goleiro Lucas Perri está acertado, está bem caminhado aí a sua ida para o Náutico, lá do Recife, por empréstimo também de um ano. Esse sem passe fixado, tá, não tem opção de compra, é só empréstimo. São Paulo ainda quer a volta do goleiro e tal, pra fazer uma grana com ele, porque sabe que vai fazer uma graninha com o Lucas Perri, tá. A ideia da diretoria São Paulina, ao emprestar o Lucas Perri para o Náutico, é dar mais minutagem pra ele. Ele que, pô, quando subiu pro profissional era uma expectativa muito grande nele, porque foi muito bem na base e tal. Mas, infelizmente, quando teve oportunidades aqui no profissional, não conseguiu corresponder com as expectativas, né. Com o Crespo nessa temporada, ele jogou muito pouco, mas jogou com o Crespo, jogou apenas seis jogos. E nesses seis jogos, ele não conseguiu convencer o técnico, a torcida, de que poderia ser um substituto à altura pro Thiago Volpe, então, titular, né. Até agora, inclusive, no Campeonato Brasileiro, o Thiago Volpe jogou todos os jogos. O Lucas Perri não jogou nenhum jogo e era o segundo aí, era o reserva imediato do Thiago Volpe. Então, o São Paulo aí acertando a saída de Lucas Perri por empréstimo e já buscou um novo goleiro no mercado. O São Paulo acertou, na tarde dessa segunda-feira, a contratação do goleiro Jandrei, que era do Santos, se despediu já do Santos. E é o mais novo reforço do São Paulo para a próxima temporada. Uma baita de uma contratação. O interesse do São Paulo no Jandrei não é novo, já é antigo. Na temporada passada, o São Paulo teve perto de fechar com o Jandrei antes dele ir pro Santos. Infelizmente, a negociação não deu certo, mas agora o São Paulo conseguiu fechar a contratação de Jandrei. Jandrei é do São Paulo. Parabéns à diretoria são paulina pela contratação, acho um excelente goleiro. Uma parte da torcida são paulina não gostou muito, critica, fala que o Jandrei é ruim, mas na minha opinião o Jandrei é sim um substituto à altura pro Thiago Volpi. É um cara que vai brigar por posição com o Thiago Volpi e quem sabe pode conseguir a titularidade. É pau a pau ali com o Thiago Volpi, gente. O Jandrei chega ao São Paulo com dois anos de contrato, com possibilidade de renovar por mais um ou dois anos aí, em caso de bater as metas estipuladas em contrato. Ele se apresenta no Tricolor do Morumbi em janeiro. Seja bem-vindo, Jandrei. Vocês gostaram dessa contratação? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E tem mais por aí ainda, tem mais contratação chegando. São Paulo fechou com dois numa tacada só e eu vou te contar já já. Fica até o final que esse vocês vão adorar, cara. A diretoria do São Paulo tá agindo no silêncio. O Rui Costa tá trabalhando pra caramba aí nesse mercado, nessa janela de transferências, né? São Paulo tá forte no mercado da bola. Já falei aí do Jandrei que já fechou com o São Paulo. E agora, eu vou falar de mais um jogador que também já fechou, mas já já fica até o final aí. Agora eu vou falar sobre o Wesley Moraes. Lembra que eu falei sobre ele e tal, que pertence ao Aston Villa? São Paulo tava interessado. E o São Paulo, gente, tá com negociações avançadas pra trazer aí o atacante Wesley Moraes. Contrato por empréstimo de uma temporada, tá? Entre São Paulo e Aston Villa tá tudo acertado. Só falta agora o Tricolor se resolver com o empresário do atleta. Resolveu aí? O Wesley chega como novo reforço do Tricolor por empréstimo de um ano. As chances são muito boas. A diretoria São Paulina tá muito empolgada aí e muito esperançosa em fechar essa contratação. E o Wesley ser aí o novo 9 do São Paulo. Gente, o menino tem 25 anos, 1,91m de altura. É um centroavante inato do perfil que o Rogério Senna gosta, né? Aquele brigador forte. Meu, o negócio tá louco, o mercado da bola tá agitadíssimo no São Paulo. Então o Wesley, negociações avançadas com o São Paulo, pode fechar e ser anunciado a qualquer momento. Aguarde aí, hein? A lateral direita do São Paulo, como eu falei no vídeo de ontem, né? É um problema já faz alguns anos. Mas a solução tá chegando aí, rapaziada. Rafinha é do São Paulo. É, Rafinha e São Paulo se acertaram aí nas últimas horas. Ele vai chegar, resta apenas aí a assinatura de contrato. Rafinha chega ao São Paulo Futebol Clube com um contrato de um ano, com possibilidade de renovar por mais uma temporada, caso atingir aí as metas estipuladas em contrato. O lateral chega aí no tricolor do Morumbi e vai ganhar um salário menor do que ele ganhava no Grêmio. Aqui no São Paulo ele vai ganhar algo em torno dos 350 mil reais por mês, né, gente? É, o negócio foi bom, hein? O mercado da bola é movimentadíssimo. Mas olha a falta de planejamento da diretoria São Paulina, né? Porque dispensou o Daniel Alves a pagar 24 milhões de reais pra ele. Trouxe o Orejuela pagando 13 milhões de reais. O Orejuela também vai embora. Aí tem que contratar outro lateral direito. Meu Deus, hein, diretoria? Tomara que agora acerte. Tomara que o Rafinha dê muito certo no São Paulo. É um jogador que chega pra assumir a titularidade indiscutivelmente. Tem 36 anos, é experiente, tem o perfil que o Rogério Senna gosta. Inclusive, o Rafinha escolheu vir pro São Paulo depois de uma conversa com o Rogério Senna. O Rogério Senna teve uma conversa com o Rafinha. Aí ele decidiu fechar com o São Paulo Futebol Clube, porque o Fluminense estava interessado na contratação dele também. Tudo que falta aí pra acertar, né, entre o clube e o jogador, deve ser acertado ainda hoje. Rafinha é do São Paulo. Gostaram da contratação, nação? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Seja bem-vindo também, Rafinha. Soteudo no São Paulo. Eita, que mercado da bola movimentada, hein, meus amigos? Tudo começou com o interesse do Toronto FC no Rodrigo Nestor. Volante, jovem, promissor, que desperta interesse de vários clubes do exterior, né, gente? Os canadenses ofereceram um valor aquém do que o São Paulo quer por Rodrigo Nestor. E aí, cogitou-se envolver o venezuelano Soteudo na negociação, como uma forma de troca. Soteudo viria pro São Paulo por empréstimo de um ano, enquanto o Rodrigo Nestor iria pro Toronto em definitivo. Até agora, não teve um avanço nessa negociação, mas as conversas continuam. São Paulo aí tá esperando a resposta do Toronto pra ver se vai fechar essa troca aí envolvendo esses jogadores, né, gente? Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Você aceitaria o Soteudo no São Paulo? Comente aqui embaixo o que eu quero saber. Em breve teremos novidades. Rogério Senna e o Muricy Ramalho exigiram reforços aí pro São Paulo na próxima temporada, pra eles permanecerem no tricolor e parece que esses reforços aí tão chegando, hein? Pra resumir tudo que eu falei aqui, se o Andrei já fechou, é do São Paulo. Rafinha é do São Paulo, também já fechou, né, gente? Tá tudo certo. O Wesley Moraes atacante tá praticamente acertado também, só falta se definir as coisas com o empresário. Deve ser o novo reforço do São Paulo. Douglas Costa também tá muito perto. O Alisson mais perto ainda. O Patrick, o São Paulo tem grande interesse, pode haver uma troca com o Pablo. Meu Deus do céu, o mercado da bola de São Paulo tá estourando demais. Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Tão gostando dessa movimentação, gente? Comente aqui embaixo. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Gostou das contratações? Deixa o like, compartilha e se inscreva aqui. Esse é o vídeo de hoje. Obrigado por ficar comigo até aqui. Forte abraço, até o próximo e eu fui.